Olá minhas riquezas, bem vindos a mais um vídeo de decoração aqui no canal Esse é um bolo de 25 por 10 de altura Antes de começar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito Deixa seu like e ativa o sininho de notificações em todas para não perder nada, ok? Quem também puder, segue a gente lá no Instagram, é arroba riquezas da Bia E compartilha esse vídeo aí também nas suas redes sociais Para alcançar mais pessoas, né? Abençoando o nosso canal e outras pessoas também terem acesso e poderem aprender também Então vamos lá, esse é um bolo no tema Toy Story Gente, ficou a coisa mais linda Eu acredito muito que vocês também vão gostar Comecei aplicando um chantilly azul Esse é um chantilly estabilizado com pó para Glacier Real É um chantilly azul da Fábio Azul Normal Faltou um pouquinho para preencher a parte de cima? Eu retiro na nossa lateral e coloco na parte de cima Agora esse trabalho aí que eu estou fazendo é para nivelar o nosso bolo Quando o bolo não está tão certinho na parte de cima, um lado está mais alto que o outro Nessa hora aí você consegue nivelar, ok? E aí eu vou tentar analisar já Sendo que a gente ainda vai voltar para trabalhar a parte de cima do bolo Agora com a nossa espátula lisa Eu venho alisando a nossa lateral Vou preenchendo aí onde eu estou vendo que a espátula não está pegando Se você está vendo que a espátula não está pegando Não insiste na espátula até que pegue Porque você acaba chegando no seu bolo, tá? E esse não é o objetivo Então preenche para que o bolo fique retinho E você não acabe chegando na parte do bolo Agora eu venho com a espátula decorativa Essa espátula, gente, é super baratinha Tem vários modelos Então assim, aproveitem e tenham dessas porque realmente vale a pena, tá? Agora eu venho fazendo a nossa esquina e sempre de fora para dentro Retiro o excesso na espátula e limpo num paninho úmido Para voltar com a espátula limpinha para o bolo Isso ajuda bastante Agora eu estou com o bico serra E aí eu vou fazer uma faixa vermelha no bolo Ok? Esse bolo fica bem colorido, fica bem bonito Agora eu estou com o bico perlé E eu vou fazer essas bolinhas amarelas, tá? Encostou, puxa, depois você solta É assim que trabalha com esse bico Tá? Totalmente opcional Se não quiser, se quiser fazer algo mais simples Dá para fazer e fica bonito também Mas eu estou seguindo inspiração no bolo que a cliente me enviou E ficou muito bonito de verdade Tá? Fiz em todo o entorno dele Agora eu estou com o bico É um bico pitanga pequeno É... e eu estou com corante marrom E eu botei bastante vermelho nesse marrom Para ele chegar nesse tomzinho imitando a corda, tá? Que é a corda do personagem que tem no desenho Então super combinou essa decoração aí E aí eu estou fazendo o efeito cordinho Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra É... mais perto Esse trabalho de cordinho Mas é bem simples, tá? Você faz um... como se fosse um tio Né? Um acento de tio E aí depois, onde acabou Você vai no meio dele e começa o outro Para fazer esse efeito Aí dá para ver mais de pertinho É bem simples Mas assistam esse outro vídeo Que ele mostra bem detalhado Apliquei o nosso topper Esse é o resultado final do nosso bolo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão e até o próximo vídeo Um beijão e até o próximo vídeo